Música Estamos a partir de agora falando da Domini Incorporadora trazendo mais um novo empreendimento E o Alexandre aqui passa a partir de agora pra gente a parceria, tô vendo aqui gente bonita Gente que fez esse trabalho aqui da entrega do Vila Constantiano Apresenta pra gente aqui os profissionais aí do grupo É, na verdade eu vou apresentar pra vocês a Chalise Zanotto, ela é a supervisora da obra Arquiteta, trabalha no nosso quadro de funcionários Ela é mais uma das pessoas qualificadas que a gente tem na nossa empresa E aí, vamos comentar um pouquinho do Vila aqui, Constantino Nós estamos aqui num bairro que a Domini já conhece Já entregamos empreendimentos, estamos entregando mais esse, aqui do lado sai mais um Comenta um pouquinho dessa estrutura Como é que tu projetou isso e a preocupação, inclusive de fazer um empreendimento funcional, moderno Não é porque é o Minha Casa Minha Vida que é uma coisa sem qualidade, enfim Eu gostaria que tu comentasse isso, como é que tu vê esse empreendimento ali? É, na verdade a Domini sempre busca a qualidade e a satisfação dos clientes Então a gente tem todo um trabalho de uma equipe de profissionais que projeta, que pensa como a obra Antes de tudo, de acontecer tudo dentro da obra Depois disso a gente tem toda uma capacitação, um treinamento da nossa mão de obra E todo um cronograma e um planejamento em cima disso pra vocês verem o que tá aqui Que é a obra pronta, concluída E se Deus quiser, todas as outras dessa mesma forma Então tem toda uma equipe especializada atrás desse trabalho Pra gente concluir a obra e ter a satisfação dos nossos clientes Que é o que a empresa busca, né? É verdade, e uma coisa importante que a gente comenta sempre A gente falou com o Alexander há pouco tempo É o planejamento Fazer uma obra dessa pra entregar no prazo Com prazo curto nós precisamos de fornecedores Precisamos de uma logística toda Comenta pra gente qual é o grande trabalho pra poder entregar Inclusive antecipadamente esse empreendimento pros clientes É, o planejamento a gente segue bastante a risca Porque a gente sabe do controle que a caixa tem E a Domini sempre prima por essa qualidade da entrega dentro do prazo, né? Então o planejamento é seguido a risca Faça chuva ou faça sol A gente tá sempre aqui na obra Nossa mão de obra também se empenha bastante pra que as coisas aconteçam E tudo da forma mais perfeita possível Todo o processo da construção civil a gente sabe que é artesanal Então todos os cuidados são necessários Pra que tudo saia da forma mais perfeita possível Principalmente o cronograma Pros clientes terem em mãos a chave no dia que elas esperam E se possível, como foi dessa vez, uma semana antes Um presente de Páscoa aí pros clientes Uma coisa importante A gente fala em qualquer segmento é equipe de trabalho Aí tu precisa, arquiteta, uma profissional Tem o projetal, o engenheiro A mão de obra do dia a dia Quem fiscaliza isso A gente sabe que tem que ter um chefe de obras pra esse processo aí Então eu gostaria que tu passasse pra gente A importância dessa equipe Quem é que trabalha contigo pra gente entregar um vila como esse? É, na verdade a gente começa Desde a diretoria que nos dá todo o apoio necessário Que a gente precisa aqui na obra Vai dos mestres, dos peões, dos serventes Da própria moça que limpa o escritório Que limpa a obra A gente precisa de cada uma dessas pessoas Pra obra acontecer Não é quem fez o projeto Não é quem fez as compras Não era eu que tava aqui todo dia É toda a equipe O Alexander mesmo gosta de frisar E isso tá enraizado conosco Dentro da empresa Que a Domini somos todos nós Não é uma pessoa Somos todos nós E agora juntamente com os clientes também Que fazem parte dessa grande família, né? Aqui a gente tá sabendo que a indicação Do cliente, da Domini Pra um parente, um amigo É uma coisa natural E nós temos um prazo Tô falando agora, ouvindo ela falar E me lembrei aqui Nós temos um prazo determinado Assinou o contrato Nós temos quanto tempo pra entregar a obra pronta? Na verdade, depois da assinatura da caixa É 12 meses Antigamente a gente nem sonhava fazer isso, né? Há poucos anos atrás Tu fazia, levava 2, 3, 4 anos Pra entregar um prédio, né? Na verdade, isso só se consegue Como a Chalise falou Com planejamento E de certa forma Embora seja artesanal O sistema da construção A gente procura industrializar ele Pela aquisição E o sistema que a gente usa De alvenaria estrutural É um sistema mais industrializado É um sistema que traz economia E a gente repassa essa economia Pro cliente, né? E isso As novas tecnologias também Que a gente tá usando nesse empreendimento A inserção de lajes prontas Dentro do cronograma Isso te reduz o cronograma Eu te diria que em torno de 6 meses Porque anteriormente Tu demorava 28 dias Então se tu for ver Um mês pra cada laje De cada pavimento E hoje a gente faz em 3 dias A laje É um diferencial muito grande E mostra mais uma vez Que a gente tem que ter Principalmente fornecedores A gente tem que ter aquela equipe Que quando tu ligou Chega no prazo Entrega Até porque a gente tem métodos Pra cumprir E tem planejamento todo Claro A gente conta sempre com os parceiros E a nossa própria equipe, né? Vai desde a loja Dos fornecedores Até a mão de obra terceirizada Também que nos presta serviços, né? São encanadores, eletricistas As próprias lojas Que fornecem o material Todos eles em conjunto A equipe toda tem que funcionar A máquina toda tem que funcionar Pra gente conseguir entregar Tudo da melhor forma possível, né? E profissionais Competentes Trazendo Pros seus clientes Pro mercado da área imobiliária Pro mercado interno Inclusive Vender pros seus funcionários Pra sua equipe A importância de fazer parte De uma empresa Com credibilidade Como a Domino Gente nossa Fazendo Um setor imobiliário Mais qualificado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto